Música Olá, manda da Delegacia de Crimes contra a Vida, o MISIS, que vai nos passar informações sobre a prisão do criminoso João Corrêa Elias, que foi preso na data de ontem, doutora. Exatamente, como nós dissemos ontem, ontem nós cumprimos cinco cautelares de busca e apreensão, um mandado de busca no intuito de localizar e prender preventivamente esse infrator. Foram realizadas diligências em vários endereços de Porto Velho, a fim de localizá-los, de parentes, familiares. No intuito, ele já estava foragido ali, já tinha sido evadido desde o dia do crime, é uma pessoa de altíssima periculosidade. E na noite de ontem, policiais receberam a informação de que ele tinha passado por uma situação de um acidente de trânsito, teria fugido desse acidente de trânsito. Na fuga, ali, a pessoa que teria testemunhado esse acidente de trânsito perseguiu esse infrator, esse infrator acabou atirando contra a testemunha que presenciou o acidente, continuou empreendendo fuga, a polícia foi acionada, passou a perseguir esse infrator. Durante a perseguição, ele trocou tiros com a polícia militar, ele bateu em vários veículos, inclusive em viaturas da polícia militar, atropelou mais um casal ainda durante essa fuga, mas só parou depois que colidiu frontalmente o veículo e não teve mais condições de trafegar. Ele foi baleado durante essa ação, até porque ele atirou contra os policiais, os policiais agindo no estrito de cumprimento do dever legal ali, também revidaram aquela injusta agressão, foi atingido na região do Ombro, foi socorrido ainda ao Hospital João Paulo II, recebeu atendimento médico, hoje a auto-hospitalar está sendo encaminhada ao presídio, veio aqui para a delegacia para ser interrogado a receita dos fatos e do inquérito em apuração. Ele não quis falar a respeito do ocorrido, manifestou o direito dele constitucional de permanecer em silêncio, somente se pronunciar sobre os fatos em juízo. E nós estamos aqui, na realidade, cumprindo o nosso mistério, que é dar efetividade aos mandatos que foram expedidos e nós começamos a cumprir na data de ontem. A gente quer deixar claro aqui que ele é um fator de altíssima periculosidade, tanto é que ontem, mesmo com certeza sendo sabedor de que era fora agido da justiça, ainda cometeu outros delitos e durante a fuga não resistiu ali à prisão, efetou disparos contra a guarnição da polícia. Então, assim, é um infrator que ele realmente tem que sair desse meio social aí, não tem condições dessa pessoa ficar no meio social, porque com certeza se quem continuar livre vai continuar a delinquir, como é prova do que aconteceu ontem. Então, vocês imaginam uma pessoa dessa no meio social, tamanha periculosidade que é e tamanha estrago que vai continuar fazendo. Então, assim, ele está agora à disposição da justiça, né? Vai ser feito o iniciamento dele e ele vai ser recolhido ao presídio. O armamento foi apreendido com ele, que pode ter sido usado no homicídio. Exatamente. Durante a troca de tiros com a polícia militar, depois dos fatos ali, durante a abordagem, foi encontrado um revólver calibre 38. O carro, inclusive, que ele utilizou ali durante a fuga e durante esses atos aí que ele cometeu na noite de ontem, foi o mesmo veículo que foi utilizado para matar a vítima Denis e tentar matar a esposa dele naquele dia 14 de maio do mês passado. Esse veículo também foi apreendido. Dentro do carro também foi encontrado ainda um tatu, né? Um animal silvestre no porta-malas do carro. Munições, cerca de 10 munições do calibre 38 foram encontradas dentro do veículo. Algumas deflagradas ali, que demonstram que efetivamente ele realmente ali também agiu ali tentando atirar contra os policiais. Encontra aquela outra vítima que foi baleada, que é a testemunha dos fatos. A gente percebe aí que ele é uma pessoa que mata porque gosta de matar, né? Porque ele passou por uma situação num acidente. Na sequência foi perseguido ali pela testemunha porque fugiu do local. Baleou a testemunha do acidente. Ainda tentou fugir da polícia, resistiu à prisão, aliás, efetou disparos contra a guarnição da polícia. Resistiu, né? Até não conseguir mais fugir do local e os policiais com muita eficiência conseguiram prendê-lo. Agora ele vai responder por quais crimes, doutora? Vários crimes. Aqui na delegacia ele está sendo apurado aqui no casinho específico pela morte, pelo duplo, né? O homicídio qualificado e pela tentativa de homicídio duplamente qualificado, pelo motivo fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Na situação de ontem, com certeza, ele também, o procedimento está sendo lavrado na central de polícia. Ele certamente também será indiciado nas penas dos crimes que ele cometeu ontem. A tentativa de homicídio da testemunha, os crimes que ele ocorreu ontem na fuga contra os policiais militares. Então, assim, tem vários crimes aí que ele vai ser responsabilizado, sim. A sociedade bem agradece, né, doutora? Com certeza. É menos um aí que está aí dentro da cidade de Porto Velho e a gente percebe aí que o meio que ele vive realmente é criminoso, né? Tanto é que não bastasse ter cometido e já tinha sido condenado por sequestro, por homicídio, por assalto, a mão armada ainda está aí atuando. E mesmo com prisão decretada, mesmo sendo sabedor que era foragido, ainda na data de ontem conseguiu praticar outros atos de barbárie aí na cidade.